Oi galera, estamos aqui no canal Eu estou jogando aqui Então gente, só que dessa vez É pra continuar, mas eu já comecei Dali, olha como é que está aquele negócio Já comecei na realidade Se inscreve no canal do Jovem Fofo E o David e o Bezos Tá gente Porque ela escreve bastante, bastante O David e o Bezos não tem muito escrito Então que salar isso, tá gente Só que tem um que é sério Não tem como o David e o Bezos David e o Bezos David e o Bezos, né Ele é um arquivo bom Eu acho Eu nunca vi o canal dele O canal dele O canal dele Não sei porque escreve Se escreve essa escada aqui Eu nunca mais, não pegou Meu Deus Vou vim pular aqui, olha Só comecei nessa parte aqui, olha E a gente vai conseguir alcançar Então Eu acho que eu vou dar um pau no meu Deus A gente vai em outra sala, tá gente E aqui entrou Muito Muito O que? 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 Gente, estamos entrando nessa daqui agora Vamos ver Vamos começar A partilha Olha aqui o meu rostinho Agora Vamos começar da onde? Oxe, logo, logo já ganhei um prêmio Tem toda essa daqui Oh, Mara Jogo Maita Ali, mano Ah tá, tem que esperar pra começar a partida Agora eu entendi Tem que ter pare... Aqui, ó Vamos ver Ó, aqui já foi Que burra que eu nunca vi Oh, Mara Olha aqui, olha aqui, olha aqui Oh, Mara Olha aqui Olha aqui o tamanho Parado com o meu Olha aqui Oxe Começou a partir Já tudo Não pode comprar É Olha aqui Quer que eu não vou tirar de ver Aqui Eu vou pegar aqui T Ook Poxa, já tá baixando Tem que ir rápido Que a gente já morreu Vem cá, soirei com a Pitouro Bora ver Se não, se não, se não Se não Isso aqui é um... Oh Já morro É um... É um... É um... É um... Ele vai depois, ele vai ter... O que é? É um... A ver, é um... Só que ele vai ter o que tem ela pode mais grande ainda morreu tá morrendo nossa meu deus olha lá eu vou me arriscar o jubileu 2 e eu vou ser campeão campeão deixa eu ver o que tá sendo campeão meu deus pois eu tô aqui tô no máximo do cem cara bora baleça para escalar tomo feio Tem um lascado Tem um lascado Uh, que grilo Uhul, uhul Uhul Eu tô dando certo Vai, pula 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 Eu vou morrer Bora ver E tapa ele Tem gente que conseguir Mas não tem como Olha lá Ih, já tá baixando Lá vai Baixar Filadinho fofo aqui Tá, bora Tem bastante bateria ainda Hum 92 de bateria Tá, bora Vem aqui, loja Hum Tem várias coisas Olha como Tira Que beleza Ninguém tem que se mexer Que é lá Na piscina Eu fui a primeira a chegar aqui em cima Mas só não morreu Só mais dois Pula aqui Né? Esses dois aí, ó Um, dois, três Meu Deus Um, dois, três, quatro 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 Quase pegou O que é o O que é o O menino melhor que sai daí? Ta vindo Vai Boa Víblio 2 Tempim Merdi Certo, ó, vinte Nossa Isso aqui, ó Bah, coitada No gato eu vou pôr Esse daqui, ó Isso aqui eu não faço Eu tô aqui, vou subir na orelha do gato Subi, vou, vou subir Vou subir, vou Subi Subi Vou subir, vou subir Vou subir Vou subir Vou subir, vou subir Júbilo é dois Fechaduí, fechaduí, fechaduí Ai, gente Então Tão mais duas partidas De lava E acabou o vídeo, tá, gente? Olha aqui, ó Um pinguim ali Nossa, isso aqui é bem Bem difícil de escalar Ai, é facinho, tá Bora Ainda eu tenho ainda pra estudar Eu tenho muita coisa ainda pra estudar Nossa, meu Deus O guia não sabe Vou pular aqui, ó Pular aqui e já vou morrer Pra lá Graças a Deus que tinha uma parede Já teria lá Aqui, ó Não é hora da partida Tá, bora começar Quero comprar essa pizza aqui Tem como Um Jeffing Pizza Essa é a última, gente, tá? Essa é a última, gente É a última É a última, gente Ixi, gente Nem for o cara Que tá ligado No meio Aqui, ó Ixi Ai, ai 2, 1 Bora Bora Vai Então, gente Esse foi o vídeo Quem gostou Quem gostou Deixa o like Inscreve o canal Tchau 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 Tchau